Todo o efetivo nosso já está no Mato Grosso já. Todos os homens que vêm trabalhar pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, Polícia Militar, Exército, todos já estão no Mato Grosso. Inclusive, nós conseguimos já observar os homens da Força Nacional junto com os homens da Polícia Militar, já operações de rotina nos bairros onde a gente tem maior quantidade de cometimentos de delitos. Então, a gente já está começando a perceber a presença da Força. A grande dificuldade é trabalharmos todos juntos, cada um dentro da sua competência. Mas nada sai da sua competência, no que diz respeito à Polícia Militar, o patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar, o papel de Polícia Judiciária, a Polícia Federal vai fazer o seu papel dentro dos aeroportos e portos e a segurança das autoridades que vêm ao Brasil, como sempre fez. E o Exército vai ficar como força de contingência, além de proteger alguns órgãos, alguns locais sensíveis, como distribuição de energia, distribuição de água, como são chamados pontos vitais. Nós fizemos, há cerca de um ano e meio atrás, um cadastramento de todas essas pessoas que tomam o carro, contam no centro da cidade. Era uma proposta aquela onda verde, né, aquela onde é que tinha venda de estacionamento e não foi levada a efeito. Uma cartilha foi planejada há bastante tempo atrás e nós já estamos num momento que não dá para ficar mexendo muito, não deu para continuar esse projeto. Mas a gente entende que a gente tem noção de que a cartilha, ela, no seu 99% dela, é para orientar o turista. Muitas vezes você desce no país e você não sabe quem que é a polícia, qual que é a polícia, que tipo de polícia que é. Aonde que tem que se procurar em caso de acontecer alguma ocorrência. A nossa ideia foi essa, é trazer maior orientação para o turista possível. Algumas podem ser que ali não dê o levado a efeito, mas na maioria é muito boa a cartilha. Eu acredito que nós, cuiabanos, já estamos preparados para receber. Nós a vida inteira recebemos gente de todo lado do Brasil. Vai mudar agora só que vai vir de todo lado do mundo. Então eu acredito que nós somos preparados e orientar sempre que possível. A gente sempre abre as portas, a gente sempre está na sacada, sempre senta no passeio para receber e conversar. E o turista vem com esse espírito, desarmado de qualquer coisa, ele vem para a festa e nada, ninguém no Brasil consegue fazer festa feito nossa. E nós estamos preparados. O que tem que fazer é sempre ajudar, orientar, indicar hotéis de qualidade, restaurantes de qualidade. Porque a melhor indústria do mundo é a indústria do turismo. Se nós conseguimos emplacar o produto nosso, que é um produto maravilhoso, que é o povo cuiabana, a terra cuiabana, o nosso relevo, o nosso pantanal, a nossa chapada. A gente vai ter aqui uma indústria limpa, uma indústria de qualidade, uma indústria que vai desenvolver mais o nosso estado. Muito bem, hoje pela manhã, como você observou, nós conversamos com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. E respondendo os questionamentos, principalmente o que se refere a essa cartilha, esse caderninho, esse livreto que os turistas vão receber ao chegar aqui em Peabá, principalmente no aeroporto, na rodoviária. A cartilha está bonita, está interessante, mas tem alguns pontos que são falhos. Um deles, até a Camila Piacente, minha colega lá do Matéria de Capa, perguntou, indagou ao secretário com relação aos flanelinhas que todos nós conhecemos aqui em Cuiabá, nos principais pontos de parada, na Avenida do CPA, Getúlio Vargas, no centro da cidade, na Praça Popular, enfim, são muitos os flanelinhas. Na cartilha diz que o turista deve ser orientado apenas pelos que são identificados através de camiseta. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, você já viu alguma camiseta de identificação de flanelinha aqui em Cuiabá? Eu nunca vi. Se alguém já viu, me liga aqui e avisa, porque olha que eu ando bastante, nossa equipe aqui também anda bastante, eu não me recordo de ter visto nenhum uniforme, nenhum crachá, nenhum dado identificando os flanelinhas que trabalham aqui na nossa cidade. Portanto, essa é uma informação inverídica, o secretário disse que a cartilha estava pronta há dois anos e não teve como mexer. A gente sabe que dá para mexer sim, até porque tem muitas informações que foram definidas de dois anos, de seis meses para cá, para justamente estarem nessa cartilha. Mas de todo modo, nós desejamos que todas as forças ostensivas da segurança pública do Estado de Mato Grosso funcione plenamente durante a Copa do Mundo, que funcione a Polícia Militar, que funcione o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os Amarelinhos, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, enfim, todos os aparatos que vão trabalhar dentro das suas próprias áreas de atuação, dentro daqui de respeito mesmo na Constituição, mas que tudo funcione normalmente, que nenhum acidente aconteça, que nós possamos fazer bonito nessa Copa do Mundo e que a segurança pública realmente funcione. Agora, mais que funcionar na Copa, é importante que todo este aparato continue, né? Que a gente sabe que nós vivemos aí um dos anos mais violentos aqui no Estado de Mato Grosso e seria ótimo, né? Se essa estrutura, se esse aparato, se esse planejamento funcionasse no pós-Copa também, atendendo a todos nós que aqui moramos, que aqui vivemos e aqui vamos morrer. Que funcione sempre assim essa questão da segurança pública, né? Que funcione sempre assim, né?